Paixão Eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Pablo A voz romântica Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Oh, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Hotel do arrocha Hotel do arrocha Estou sozinho Tenho alma magoada Tenho alma magoada Minhas canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está na solidão Que você sem mim também está na solidão Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o caminho E um chão de flores vai virando espinho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Opa, chinchonada! Portal do Marrocha Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos Me tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Desplane Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Se entrega pra mim Travogue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que planta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Sendo em mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Travolgue meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Permita sentir Se entrega pra mim Travolgue meu corpo A minha eterna paixão É se entregar pra mim Não consigo viver mais Sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que faz tão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Sem mim beija a boca Bate um desejo louco E eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Não consigo viver mais Sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que faz tão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Sem mim beija a boca Bate um desejo louco E eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar E o corpo pega fogo Sem mim beija a boca Bate um desejo louco E eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Está passando por momentos São difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desvendar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor é sempre um jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me entrancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Está passando por momentos Tão difíceis O nosso caso de amor Já não vejo aquele brilho em teu olhar Eu preciso desvendar O teu segredo Mas tenho medo De surpresas que talvez eu possa encontrar Porque o amor é sempre um jogo de ilusões Que a gente quer ganhar Estou com medo de perder você de vez De me entrancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é o seu lugar Estou com medo de perder você de vez De me entrancar na solidão que não tem fim De me jogar no desespero sem saber O que vai ser de mim Me apavoro se me vejo sem você Nosso amor não vai ter fim Não vou deixar Um grande amor assim não pode se perder Aqui é seu lugar Aqui é seu lugar Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você a flor é o meu e eu sou o seu escravo Acorrentada ao amor por você me perdi Quero estar com você e esquecer o passado Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você a flor é o meu e eu sou o seu escravo Acorrentada ao amor por você me perdi Como vou viver sem ter você Pra me dar tanto prazer Provocar o meu sorriso Vem deixar em paz Vem deixar em paz meu coração Adorçar minha paixão Você é meu paraíso Lindo é poder estar contigo Verso inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Juntos contemplar o arco-íris Natureza como eu e você Lindo é poder estar contigo Verso inventar só pra você Verso inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Juntos contemplar o arco-íris Natureza como eu e você Quero estar com você e esquecer o passado Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Você é a flor, é o meu e eu sou o seu escravo Acorrentada ao amor por você me perdi Quero estar com você e esquecer o passado Sempre fui apaixonado e nunca escondi Sempre fui apaixonado e nunca escondi Pra mim dá tanto prazer Provocar o meu sorriso Vem deixar em paz meu coração Adoçar minha paixão Você é o meu paraíso Lindo é poder estar contigo Verso inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Natureza como eu e você Natureza como eu e você Lindo é poder estar contigo Verso inventar só pra você Juntos contemplar o arco-íris Natureza como eu e você 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 Feito uma canção que vem do mar, danço na menina dos seus olhos Feito folha solta pelo ar, eu sou o céu que sem você eu choro Feito uma moeda sem valor, me transforme em ouro em sua mão Feito um verão sem ter calor, sou o sol nas nuvens da paixão Se o inverno me envolve, teu abraço me enloupece Com você na minha vida, solidão desaparece Se naufrago entre o medo, você é minha coragem Isso já não é nem sonho, nem magia e nem miragem É um filme que meu peito tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto, não é da boca pra fora Você é um show que a vida sem ter medo pede bis Você é a minha chance de amar e ser feliz Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de Deus Feito uma canção que vem do mar Danço na menina dos seus olhos Feito folha solta pelo ar Eu sou o céu que sem você eu choro Feito uma moeda sem valor Me transforme em ouro em sua mão Feito um verão sem ter calor Sou o sol nas nuvens da paixão Se o inverno me envolve, teu abraço me enloupece Com você na minha vida, solidão desaparece Se não frago entre o medo, você é minha coragem Isso já não é nem sonho, nem magia, nem miragem É o filme que meu peito tem reprise toda hora É verdade o que eu sinto, não é da boca pra fora Você é um show que a vida sem ter medo pede bis Você é a minha chance de amar e ser feliz Preciso de você Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de Deus Como preciso de Deus Preciso de você Como preciso doar Como preciso da vida Pra viver, pra te amar Preciso de você Como a luz dos olhos meus Eu preciso de você Como preciso de Deus Quando penso em você Não consigo me controlar O meu coração em chamas Faz meu corpo se queimar Imagino do meu lado Você para me amar E os teus lábios ardentes Com os meus a se encontrar Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Te amo Te quero Não posso ficar assim Meu corpo precisa De você perto de mim Peço que me dê notícias Telefone por favor Envie pela internet Envie pela internet Pecadinhos de amor Briga é coisa que acontece É normal entre os casais Volta pra mim Eu te amo 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 Peço que me dê notícias Peço que me dê notícias Peço que me dê notícias Telefone por favor Eu te amo 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 Sim, meu corpo precisa de você perto de mim Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Aô, paixão, dá uma dessa aí pra nós beber, uai Portão do Arrocha A minha vida longe de você Ficou muito difícil de viver Amigo, o trem tá feio pro meu lado Tô vivendo abandonado E ela nem quer saber A minha vida longe de você Virou um labirinto sem sair Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo A minha vida longe de você Ficou muito difícil de viver Amigo, o trem tá feio pro meu lado Tô vivendo abandonado E ela nem quer saber A minha vida longe de você Virou um labirinto sem sair Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Aí eu canto pra desabafar Mas não dou conta de arrancar você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão doida que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Pablo A voz romântica Portal do Arrocha Quando lembro dos seus beijos Eu te quero Eu te quero Eu te desejo Chego a sentir seu perfume Ai quase morro de ciúmes Por você está em outros braços E as cariças não sou eu quem faço Me dói tanto admitir Que te perdi Tenho que partir pra outra Esquecer o que é passado Faço isso ou fico louco Sinto estou morrendo aos poucos Preciso achar uma saída Um novo amor Um novo amor pra minha vida E tirar da minha alma Essa ferida Já tentei de tudo Briguei com o mundo Só pra ter você Perdi a cabeça Quando ouvi me esqueça Não te quero mais Sei que doeu Mas só assim Não tem mais jeito Vou usar o que aprendi De tudo isso Tenta ser feliz Já tentei de tudo Briguei com o mundo Só pra ter você Perdi a cabeça Quando ouvi me esqueça Não te quero mais Sei que doeu Mas só assim Não tem mais jeito Vou usar o que aprendi De tudo isso Tenta ser feliz Quando lembro dos seus beijos Eu te quero Eu te desejo Chego a sentir seu perfume Ai, quase morro De ciúmes Por você estar em outros braços E as carícias Não sou eu quem faço Me dói tanto admitir Que te perdi Tenho que partir pra outra Esquecer o que é passado Faço isso Faço isso Ou fico louco Sinto estou Morrendo aos poucos Preciso achar uma saída Um novo amor Pra minha vida E tirar da minha alma Essa ferida Já tentei de tudo Briguei Briguei com o mundo Briguei com o mundo Só pra ter você Perdi a cabeça Quando ouvi me esqueça Não te quero mais Sei que doeu Mas só assim Não tem mais jeito Vou usar o que aprendi De tudo isso Tenta ser feliz Já tentei de tudo Já tentei de tudo Briguei com o mundo Só pra ter você Perdi a cabeça Quando ouvi me esqueça Não te quero mais Sei que doeu Mas só assim Não tem mais jeito Vou usar o que aprendi De tudo isso Tenta ser feliz Vou usar o que aprendi De tudo isso Tenta ser feliz Será que você Não entende Que o nosso amor Move o mundo E quando você Me abandona O tempo Não quer correr Os rios Se desmancham Em lágrimas O mar Recolhe Suas ondas O arco-íris Se esconde Para até De chover A força Da nossa paixão É que gira Um planeta Um grande amor Assim Jamais Pode se desfazer Volte Pra corrigir O teu erro Pois o mundo Parou E a culpada De tudo É você A lua A lua falou Que não vai mais sair O sol Me falou Que não vai mais Brilhar O céu Me falou Que não vai Exibir as estrelas As nuvens Não querem Mais se deslocar Os rios Não vão Mais deságua No mar O mundo Só vai reagir Quando você Voltar Será que você Não entende Que o nosso amor Move o mundo E quando você Me abandona O tempo Não quer Correr Os rios Se desmancham Em lágrimas O mar Recolhe Suas ondas O arco-íris Se esconde Para até De chover A força Da nossa Paixão É que gira Um planeta Um grande amor Assim Jamais Pode Se desfazer Volte Pra Corrigir O teu erro Pois O mundo Parou E a culpada De tudo É você A lua Falou Que não vai Mais sair O sol Me falou Que não vai Mais brilhar O céu Me falou Que não vai Exibir As estrelas As nuvens Não querem Mais se deslocar Os rios Não vão Mais deságua No mar O mundo Só vai reagir Quando você Voltar Quando você A lua Falou Que não vai Mais sair O sol Me falou Que não vai Mais brilhar O céu Me falou Que não vai Exibir As estrelas As nuvens Não querem Mais se deslocar Os rios Não vão Mais deságua No mar O mundo Só vai reagir Quando você Voltar Tô com vontade De te encher De beijo Beijar na boca Mata Meu desejo Nem que seja Só por hoje Eu quero te Amar Amanhã Sei lá O tempo passa E no seu lugar Ninguém Tem tudo De esquecer Mas isso Não me faz Bem Eu quero Só você Todos me falam Que você Não vai Voltar Mas eu não ligo Eu não consigo Acreditar Eu quero Só você Tô com vontade De te encher De beijo Beijar na boca Mata Meu desejo Nem que seja Só por hoje Eu quero te Amar Amanhã Sei lá Tô com vontade De te encher De beijo Beijar na boca Mata Meu desejo Nem que seja Só por hoje Eu quero te Amar Amanhã Sei lá Tô com vontade Tô com vontade De te encher De te encher De beijo Beijar na boca Tô com vontade 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 E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Mas passou Você não sabe o que é amor Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Você diz que tem medo de se entregar Se apaixonar e depois sofrer Mas a gente às vezes tem que arriscar Deixar rolar, deixar acontecer O amor tá estampado em sua cara Fica na cara Que a gente tem tudo a ver Prestar atenção, se liga nesse lance Me dá uma chance Deixar eu amar você Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Você diz que tem medo de se entregar De se apaixonar e depois sofrer Mas a gente às vezes tem que arriscar E deixar rolar, deixar acontecer O amor tá estampado em sua cara Fica na cara, que a gente tem tudo a ver Presta atenção, se liga nesse lance Me dá uma chance, deixa eu amar você Tô de bobeira, tô te desejando Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira, sem fazer nada Você vê que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Portal do Arrocha